e salve salve galera do canal hoje estamos indo aonde tá meio de noite já seis e meia e já parece que já vai dar sete estamos indo no e tá outra estamos indo aqui aonde bairro do vídeo mais visto do canal galera o bairro que fez o canal chegar a mil inscritos bairro do auracite galera vamos atualizando vocês aí de como é que tá o bairro e passar aqui desse carro o louco e é derrubar a menina aí o cara galera a obra aqui olha terminou acho que eu tenho vídeo mostrando essa obra aqui ficou até bonitinho passei já aí passei ficou bem da hora assim achei meio longe assim da entrada de águas branca onde chega é mas é uma rua de ligação aí entre os bairros galera e para mudança e reforma da escola e falta reformar a praça aqui em aí o governo será que é prefeitura e olha lá galera vocês vão ver se mudou muita coisa na verdade se esse vídeo fica boa imagem eu posto senão vou postar não muita gente não me reclamou que eu não fui até o final e aí eu nem sei onde é o final disso aqui galera eu vou até mais ou menos o mercado lá eu acho que é do bigode quem mora aqui sabe o nome do mercado aí eu não eu não lembro pode que as exatas indico esse vídeo vai ser um pouco rápido galera só para não deixar o canal parado que também não dá pra editar e postar vídeo toda semana e aí tem de descansar é sacanagem eu filmo todo dia mais nem tudo eu posto posto um recorte lá no tico teco uma coisa aqui uma coisinha aqui uma coisinha ali no instagram e esse vídeo aqui já tá sendo mais longo do que o outro galera já vi mais aqui dentro esse vídeo é só pra quem pede que eu não vim até o final que não sei o que então tá aí eu queriam ver o auracite e aí até o fortaleza tá bom o e o vídeo é esse aí galera curte da like comenta e quando o seu amigo aí que quer conhecer o bairro do auracite e tamo junto